O foco aqui é a mecânica 3 cilindros, a Triumph chama de T-plane, ele é um pouco diferente da Tiger Sport, a nossa não está aqui hoje no momento, mas a diferença dessa para a Tiger Sport e até para as Tiger 800, que seria a primeira geração, é o acionamento dos cilindros. Essas motos aqui, elas acionam a cilindro 1, 3, 2, 1, 3, 2. E para que serve isso? Lógico que dá uma vibraçãozinha a mais para o motor, dá, e deixa o ronco da moto um pouco mais áspero, não deixa a moto tão afinado. Só que tu ganha na faixa de entrega de força, enquanto que 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquela explosão tradicional, tu precisa um pouco mais de giro para despejar força, essa moto se assemelha muito ao comportamento de uma moto bicilíndrica, então ela vai ter muita força desde um giro mais baixo, e ela não vai perder força num giro mais alto, então não parece que tu está pilotando uma 3 cilindros, parece que tu está pilotando uma moto 2 cilindros, só que quanto acelera, tu tem um desempenho parecido com uma 4, e isso tem uma elasticidade grande. E isso para quem acelera, pegar uma moto dessa hoje, que é uma Big Trail, só que com 95 cavalos de potência e praticamente 9 kgfm de torque, é muita força, é moto para ti botar piloto, botar garupa, botar carga e serra acima, não vai fazer nem córcego na moto. Isso é um grande diferencial da Triumph. É rapaziada, agora vocês podem escolher ano e cor, mais uma novidadezinha que chegou, e mais uma novidadezinha que a gente postou também dias atrás, duas Tiger 900 Rally Pro, essa daqui ano 2022, e essa daqui ano 2023. As motos elas são bem parecidas, a parte de acessórios é igual, tem uma coisa que a gente acha muito legal nessas duas, em relação às mais novas de 108 cavalos, que é a parte de acabamento. As mais novas, elas perderam diversos itens que deixavam a moto com o acabamento mais refinado. Por exemplo, está vendo essa peça aqui metálica? Essa daqui recebeu um leve polimento para tirar as marquinhas, a outra lá ainda não, está um pouco mais fosqueada, mas são peças em metal, então reflete um acabamento muito mais interessante na parte do farol de neblina, na parte desse acabamento lateral e também nessa base aqui da parte de baixo aqui dessa aba lateral. Essas peças, nos modelos mais novos, de 108 cavalos, infelizmente a Triumph, por conta de corte de custo, acabou trazendo plástico. Então ficou sem esses acabamentos metálicos. Eu acho que essa moto, o gordinho, vai concordar comigo, está muito mais refinada, né Guilherme? Eu acho que sim. Ficou bem mais legal. É o modelo anterior, né? Mais refinado do que o modelo de 108 CV. Essa daqui, precisa dar um leve polimento, porque conforme passa o tempo, ela acaba ficando com esse aspecto um pouco mais fosco, mas é passar uma massinha de polir, uma serinha, que já fica tudo perfeito. Essa moto aqui, ela é 23, rapaziada. Não sei se eu falei 22, ela é 23. Então ela possui já esse suporte para os maleiros originais da Triumph. Aquele modelo lá, como ele é fabricação 21, modelo 22, ele não possui. Se fosse 22, 22, possuiria também. Mas a parte de acessórios, aqui existe uma diferença em relação a GT Pro. E é uma coisa que muita gente estranha, que é a suspensão traseira. Quando a Triumph desenvolveu os modelos Rally e Rally Pro, atualmente não existe mais Rally, somente Rally Pro em linha. Eles mudaram todo o conjunto de suspensão para serem motos mais voltados para o uso off-road. Ou seja, ganhou curso de suspensão traseira, ganhou curso de suspensão dianteira em relação à versão GT e GT Pro. Em contrapartida, a parte eletrônica da suspensão traseira da GT Pro foi perdida. Então essa moto aqui, tanto na dianteira quanto na traseira, tanto essa 23 quanto aquela 22, como uma 24 zero quilômetro, elas são manuais. Então as regulagens aqui da suspensão traseira é manual. Na dianteira toda ela sempre foi manual. Para ter suspensão eletrônica na dianteira, se eu não me engano, só na linha 1200. Eu não sei se a linha Tiger 1200 tem suspensão eletrônica dianteira, tem. Africa Twin, Tiger 1200 e agora as novas BMW 1300GS. Então, rapaziada, aqui a gente tem um setup de suspensão, tanto dessa versão 23 quanto da versão 22, mais voltado para o uso off-road. E aliado à suspensão com curso mais longo, show a na dianteira. Temos suspensão com curso mais longo na traseira. Também a gente tem a adição dessas rodas aqui, aro 21 na dianteira e 17 na traseira. E são as rodas com raiação. E essa raiação é externa. E é muito interessante falar que a parede é de alumínio. Ela não é uma parede de ferro, então não vai enferrujar. Toda a parte aqui da folha de aro, digamos assim, elas são de alumínio. Muito interessante. Não temos aro 18 na traseira, rapaziada. Aro 18 na traseira a gente só vai ter na linha da Africa Twin ou na linha Tiger 1200. Aí ela vai vir 21 com 18, mas na linha 900 ela vai estar naquele padrão de aro 17 na traseira e volta para o aro 21, que é uma outra diferença da linha GT Pro. A linha GT Pro vai ser aro 19 na dianteira e vai ser aquela roda tradicional de liga leve. Não vai ter essa concepção raiada, mais voltada para o uso off-road. Então dá para reparar aqui a parte de regulagem da dianteira, a parte de regulagem de pré-carga da traseira. Temos como regular retorno também, não só a pré-carga, mas a pré-carga a gente faz de maneira manual, girando esse manípulo ali. Não sei se esse seria o nome correto da peça. Aqui o detalhezinho da suspensão, showa. Se a gente vier aqui para essa moto é a mesma coisa. Essa aqui só foi tirada o adesivo da showa, mas é a mesma coisa. E o mesmo conjunto de freios, o mesmo sistema de motor, a mesma eletrônica, não muda absolutamente nada da 23 para a 22, com exceção daqueles suportes lá atrás. Repara que essas motos aqui têm aquele freio de 4 pistões monobloco. É um freio extremamente refinado e é muito bonito essa peça aqui que faz a fixação radial do freio. A Triumph tem um acabamento muito interessante. Se a gente pegar aqui a parte de materiais, de peças, toda a parte aqui de pintura, da parte de baixo, a parte de pintura aqui da parte de cima, da mesa da moto, a parte dos botões, a parte do guidão, a gente vê que não tem assim corte de custo. É uma moto muito bem desenvolvida, muito bem projetada, é refinada. Eu acho que a palavra é essa. Quando a gente pega, por exemplo, a linha GS, mesmo que for a 900 nova, tu não vai encontrar esse sistema de freio da Brembo. Não tem? Vai ser um freio de fixação axial, ou seja, dessa maneira aqui, igual acontece na Z400, de fixação axial. Lógico que é mais robusto que esse, mas vai ser sistema de freio. Não vai ser assim. Fixação radial, monobloco, quatro pistões. Que é o que acontece mais nessa linha esportiva. Por exemplo, se a gente pegar a Monster, olha só o freio da Monster, Brembo. Olha só o freio da R Edition, da Z1000. Brembo também. Essa daqui não, essa daqui é um Kawasaki, mas é um Kawasaki também de fixação radial. Então a gente vê esse refino na moda da Triumph. Temos mangueiras em Aero Keep também, freio duplo na dianteira. Essas motos já vêm com protetor de motor, e elas já vêm também com protetor de cárter em alumínio. Eu acho que é alumínio, não é a Sinox. Parece ser um alumínio aqui pela peça. Então são... Lá o Guilherme tá rindo porque eu toco na peça e eu falo material, né? É um dom que eu tenho, né, rapaziada? Ele tá dando risada lá dentro. Mas brincadeira, parte eu acho que é alumínio sim. Eu acho que eles não iriam botar a de inox. Dá uma diferença do inox pro alumínio, até pela leveza da peça, tu nota isso. E ela já vem com essas proteções um pouco diferentes da versão GT e GT Pro, que seria plástico. Temos também de série, tá? Essa telinha aqui no radiador, ela é uma telinha, não é metálica, tá, rapaziada? É uma telinha de plástico. Então ela dispensa a aquisição de um protetor de radiador. Essas motos, elas têm um radiador pro lado esquerdo e um radiador pro lado direito pra ajudar na refrigeração do motor. São motores que esquentam, tá, rapaziada? Então no verão de bermuda é um tanto quanto ruim andar com esse tipo de moto. E a dissipação é feita através dessa ventoinha e dessa carenagem. Então joga bastante aqui pra perna do piloto. É uma característica que mesmo se a gente pegar as novas 24, mantém. Foi até reestilizada e tudo mais. Mudou um pouco do desenho dessa aba lateral, mas permanece emitindo e jogando aquele calor pra perna. Eu acho muito bonito, Gui, essa cor. Eu acho que foi um acerto da Triumph de todas as Tiger. A cor é linda. Mas uma coisa que eu achei interessante do modelo novo é a parte adesivada aqui na traseira. Aqui, né? Deu um aspecto visual legal. Esse rasgo aqui na lateral também ficou um visual bacana, mas ele não tem a eficiência que era pra ter, pra dissipar o calor. Eu acho que pra dissipar realmente o calor, eles têm que colocar esses dois radiadores na posição que é na Tiger M200. Lateral, né? Porque assim, ele vai continuar jogando pra lá. Na Tiger M200, rapaziada, a gente tem um vídeo que a gente mostra em detalhes. Além deles estarem posicionados na lateral, existe um duto de ar que faz com que o ar entre aqui e saia pela lateral. Então, ele refrigera dessa maneira. Ele não joga pra perna do piloto. Eles deveriam usar essas referências, né? E tu sabe que pode ser que aconteça, porque eu não sei se tu te lembra que eles já fizeram algumas atualizações. Botaram o quickshifter igual, ou botaram o painel igual. Então, pode ser que talvez numa próxima reestilização venha com isso. O que que já não fizeram? Só que eu acho que quem reclama é o brasileiro, Gui. Eu acho que como é uma moto muito forte lá pro lado da Europa, o pessoal lá não liga pra isso. É mais no Brasil que é um pouco mais complicado esse negócio. Talvez seja. Essa moto aqui, ela recebeu uma personalização, tá? Essa peça aqui, naturalmente, ela é preta. Ela não é branca. Aqui, pintaram da cor da moto. Ficou legal, né? Ela vem original assim, ó. Mas, rapaziada, em termos de itens de série, tanto numa quanto a outra, a gente vai encontrar o topo da categoria aqui da Tiger 900. Então, as versões Pro, agora não existe mais, né? Rally. Mas, anteriormente, na época dessas duas motos, existia a Rally que perdia diversos acessórios. Hoje, só tem Rally Pro. Como ela já era campeão de vendas e não tinha um número muito expressivo de vendas, a versão Rally, eles acabaram tirando de linha. Então, enxugaram essa linha. Então, se a gente pegar aqui a Rally Pro, tanto a cinza quanto essa, vão ser motos que vão ter o farol de neblina, regulagem de bolha, aquecimento de banco, aquecimento de punho, controle automático de velocidade e cruzeiro, painel TFT, suspensão com regulagem dianteira e traseira, luz DRL, né? Que é o Daylight Running, a luz para rodagem diurna, que é o detalhezinho do aquecimento de punho. Os modos de condução, eles são... tem o maior número de modos de condução, inclusive com modos de condução voltado para os off-road, que é a proposta da moto. A Tigre, ela também possui regulagem de banco do piloto, de altura, que ela está na regulagem baixa, a gente consegue jogar para regulagem alta. Um acessório muito interessante para quem gosta de manutenção em casa, é o cavalete central. Ambas as motos têm cavalete central. E vou mostrar aqui na outra, que está mais fácil, o sistema de quick shifter up and down, ou seja, dá para passar de marcha, tanto para avançar, quanto para reduzir, sem a utilização da embreagem. O quick shifter da Triumph, ele realmente, ele é exemplar. Rapaziada, dessas motos aqui, por ser linha 900, elas não possuem sensores, não possuem radar, igual a linha 1200, que vai ter o radar aqui, o sensor de ponto cego. A linha 900 não tem. E uma coisa que muita gente questiona quando vê a moto é isso aqui. Está faltando o adesivo do outro lado. Ela é assim, rapaziada, um lado não tem. Isso acontece também naquelas BMW 1250, inclusive, ela vinha somente com um lado, com a gravação do nome da moto. O outro lado não vem. Pode pegar nessa, pode pegar naquela outra ali, branco, é igual. Esse lado não vai ter, esse lado vai ter. É a única parte de assimetria, aliás, temos no farol também a assimetria, quando a gente liga a moto, um lado é farol baixo, um lado é farol alto. O grafismo da 22 e da 23 é o mesmo, só que a cor muda. Essa cor, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, rapaziada, mas ela é exclusiva desse ano de moto. Eu não me recordo em ter motos inferiores ano 2023 com esse champanhe. É um champanhe muito bonito, ele é um acetinado. Olha só, deixa eu ver se eu consigo jogar uma luz aqui. É diferenciado, a cor dela é um escândalo, é um espetáculo. Os bancos são iguais também, mesmo mudando o ano, a gente tem aqui o mesmo banco, digamos assim. A alça do Garupa sempre muito bem generosa, conjunto da moto totalmente full LED. Uma outra característica que eu acho muito interessante é o freio Brembo também na traseira, apesar das bombas não serem, mas a gente tem freio Brembo também na traseira. O pedal aqui de freio da moto, ele é aquele estilo rali, então ele privilegia, para quem faz a utilização de botas e tudo mais, ele não tem regulagem igual a BMW, mas ele tem essa pegada ralizona para travar o pé e ficar alinhado aqui para poder utilizar a bota. Então temos aqui uma pedaleira muito bem trabalhada, um protetor de motor muito bonito, as cores aqui, da parte do motor contraçando com o preto, fica muito legal. É uma moto realmente muito caprichada, rapaziada, muito caprichada. A Triumph realmente, quando tu analisa os itens de série da moto, elas realmente estão acima de toda a concorrência. Claro que é muito gosto esse lance de Triumph, BMW e tudo mais, mas quando a gente fala em itens de série, a moto realmente tem um número excelente. Quando a gente pega as versões Pro, se a gente pegar a versão que não é Pro, as versões de entrada, lógico que ela vai abrir mão de muita coisa. Nenhuma tem chave presença, rapaziada, chave presença somente nas versões 1200, elas têm tomadinha 12 volts aqui, tem uma tomada USB debaixo do banco. Elas são corrente, não temos eixo cardan na linha 900, isso é um padrão. Mas olha, e aí? Iriana Champagne, fosca, olha aí que espetáculo, linda demais, linda, linda, linda. ou Iriana Branco, Branco Pérola, Branco Brilho, não sei se ele chega a ser um Pérola, vamos ver aqui. É, não chega a ser um Pérola, é um branco, um branco sólido, mas é uma briga boa, hein? Branca 2022, ou cinza, né? Champagne, ano 2023. Essa moto aqui, rapaziada, ela está saindo 64 mil à vista, ela é uma moto com 12 mil quilômetros, modelo já 22, manual, chave, reserve e tudo mais, e essa daqui, ela está saindo 68, essa já é o modelo 23, tem essas diferenças que eu mencionei no início do vídeo, e ela está para a base de 68 à vista. Então, 68 nessa daqui, 64 naquela, dá uma diferença em torno de 4 mil reais por conta de ano. Moto por moto, elas são iguais. Rapaziada, não temos diferenças, né? Em relação à moto. Eu acho legal esse detalhe do escapamento, cara, para cima. É um motão, cara, é um motão. É uma moto assim que, para quem gosta dessa pegada mais fora de estrada, mas que não quer deixar de lado conforto para viajar, as motos, elas são muito bem acertadas, não é, Gui? Tu já pegou a estrada de Tiger também, né? Já. Eu curto para caramba, Tiger. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou traiofeiro, né? Apesar de estar vestindo do gato, que eu também adoro. Mas, cara, a Tiger é um espetáculo de moto. E, assim, para o cara que anda de naked, que anda de esportiva, que está indo para uma moto trail, eu acho que ela fecha muito bem por essa entrega de desempenho, assim, com toque de esportividade. Ah, sim. Então, para esse cara, ele não vai sentir tanta falta. É. Daquela moto que ele tinha até então. É um caminho muito, muito bom para quem quer entrar na trail saindo de esporte ou de naked ou coisa assim. É uma coisa que eu até passei pelas motos e não comentei, né? Eu acho que é válido a gente comentar que é a parte mecânica da moto. Rapaziada, essas motos, elas contam todas as duas com embreagem de deslizante, que é muito legal para quem usa moto e quer uma certa esportividade e até segurança. mas eu acho que o foco aqui é a mecânica 3 cilindros. A Triumph chama de T-plane, ele é um pouco diferente da Tiger Sport, a nossa não está aqui hoje no momento, mas a diferença dessa para a Tiger Sport e até para as Tiger 800, que seria a primeira geração, é o acionamento dos cilindros. Essas motos aqui, elas acionam sendo 1, 3, 2, 1, 3, 2. E o que que, para que que serve isso? Lógico que dá uma vibraçãozinha a mais para o motor, dá, e deixa o ronco da moto um pouco mais áspero, não deixa a moto tão afinado. só que tu ganha na faixa de entrega de força. Enquanto que 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquela explosão tradicional, tu precisa um pouco mais de giro para despejar força, essa moto, ela se assemelha muito ao comportamento de uma moto bicilíndrica. Então, ela vai ter muita força desde um giro mais baixo e ela não vai perder força num giro mais alto. Então, não parece que tu está pilotando uma 3 cilindros, parece que tu está pilotando uma moto 2 cilindros, só que quando tu acelera, tu tem um desempenho parecido com uma 4. E isso é, tem uma elasticidade grande. E isso, para quem acelera, pegar uma moto dessa hoje, que é uma Big Trail, só que com 95 cavalos de potência e praticamente 9 kgfm de torque, é muita força. É moto para te botar piloto, botar garupa, botar carga e serra acima, não vai fazer nem cóssego na moto. Isso é um grande diferencial da Triumph. Lógico que o motor é um pouco mais barulhento, é um pouco mais áspero, mas isso é uma característica do motor. Estranhando, porque realmente é diferente essa questão de vibração percebida, inclusive, num trajeto mais longo, tu sente um pouco ali, até acostumar, tu sente até um certo formigamento, mas é questão de costume, mas são espetaculares, tanto a Rally quanto a GT. Aí vai mais de acordo com a preferência de cada um até com a altura, porque muitas vezes o baixinho tem que abrir mão da Rally para embarcar em uma moto que firma bem o pé no chão. Agora eu vou dar uma dica para vocês aqui, rapaziada. A gente já pegou, já pegamos diversas, mas as versões topo de linha, ou seja, GT Pro e Rally Pro, para quem tem a ideia de comprar uma moto e se preocupa com a revenda posterior, elas são melhores de revenda. Porque o que acontece, hoje tu compra com o preço de uma moto dessa, tu consegue encontrar uma GT zero praticamente, ou até uma GT semi nova pagando até um pouquinho mais baixo. Só que dê preferência para uma GT Pro ou para uma Rally Pro, porque depois na hora de revenda vai ser mais fácil, tu vai perder menos e tu vai vender mais fácil. Exatamente. Porque perde acessórios. O mercado das versões Pro é muito mais aquecido do que as versões de base. aí, para quem pensa na revenda, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Por exemplo, hoje tem GT aí zero quilômetro por 69,990. 69,990 é um pouquinho mais do que essas duas unidades. Só que tu perde tanta coisa que não vale a pena. Se tu botar na ponta lá, não vale a pena, porque aqui tu vai ter uma entrega muito maior, uma moto que já teve a depreciação, já teve a desvalorização, acaba vendendo muito mais. Esse aqui é o bacana do mercado do usado e do seminovo. Porque nós não estamos mais em época de pandemia que subia valor mês a mês do mercado Graças a Deus passou a pandemia, né? Então, hoje acontece a depreciação. Então, quando tu acaba partindo para o mercado de usado ou seminovo, tua perda é muito menor. Muito menor. E é isso, rapaziada. Ambas as motos estão disponíveis aqui na loja. Precisou, tem interesse, quer financiar, quer avaliar almozada na troca. Dá um toque para a gente que a gente financia. Existem alguns locais do Brasil que é inviável a entrega, o custo fica muito alto, mas vamos botar numa geral aí que a gente costuma trabalhar bastante, Rio Grande do Sul até a região de São Paulo, um pouquinho para cima de São Paulo, Minas Gerais, ainda é viável, ainda é tranquilo. Então, dá aquele toque que a gente está preparado aí para atender vocês. No mais... Como já tivemos casos de gente de região que ficava inviável a entrega pelo nosso parceiro por conta de valor, algumas pessoas vão atrás de plataforma por conta. Não é o que a gente gosta de trabalhar, mas aí fica a critério do comprador. Ou vem buscar. Exatamente. Essa menina aqui... Nós tivemos o caso do Carlos que pegou nas férias, pegou um avião lá em Jororaima, veio para cá, buscou a Bonneville, rodou, passeou, conheceu a Serra, aproveitou, fez uma férias bem legal, aproveitou a moto e voltou rodando. E voltou rodando. E essa vai para onde? Uberlândia? Essa vai para Uberlândia. Também vai para Uberlândia. É uma moto que ele vai vir buscar. Vem de avião agora na próxima semana. E vai voltar rodando. E é uma moto... Na verdade, é o padrão de moto que a gente gosta de trabalhar, rapaziada. Ou seja, a gente vai fazer uma revisão pré-entrega. Então, essa moto aqui foi revisada para o cara poder pegar a estrada com segurança. Isso é muito importante. A gente vende as motos aqui para o cara poder fazer isso. Não para ele revisar quando chegar em casa. Então, é isso, rapaziada. No mais, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí